Olá, eu sou Daiane Belice e sigo com você em mais um Conexão Servidor. E o tema do programa de hoje é Previdência Complementar. São Paulo foi o primeiro estado do país a adotar o regime de Previdência Complementar. Você sabe por que foi preciso tomar essa iniciativa? O que ocorreu no estado foi o seguinte. Atento à questão e ao risco que o desequilíbrio do sistema previdenciário representa para as finanças públicas, o governo paulista se antecipou a fim de torná-lo sustentável ao longo do tempo e garantir assim o pagamento das aposentadorias no futuro. As pessoas estão vivendo mais e o sistema tem de criar mecanismos que preservem sua capacidade de honrar os benefícios. Se nada fosse feito, a expansão das despesas com aposentadorias tenderia ao desequilíbrio. Ao adotar o novo regime, São Paulo tornou-se referência nacional na implantação de planos de Previdência Complementar exclusivos para o servidor público. Como funciona o sistema de aposentadoria dos servidores no estado de São Paulo? A SP Prev era a única gestora dos benefícios previdenciários dos servidores públicos do estado de São Paulo, até que, em 2011, foram adotadas ações de contenção para promover o equilíbrio do sistema. Ao ser implantado, o regime de Previdência Complementar fixou um teto do INSS como limite para as aposentadorias. No mesmo ano, foi criada a SP Prevcom, com a missão de garantir a sustentabilidade do sistema ao longo do tempo. Em 2013, os planos de Previdência Complementar da SP Prevcom obtiveram aprovação federal. Esta data serve como um divisor de águas entre o formato antigo, apoiado apenas pelo regime próprio de Previdência Social e a nova sistemática adotada de forma pioneira no estado. Mas o que representou essa alteração para os servidores estaduais? Nada mudou para os funcionários estaduais efetivos que ingressaram antes da aprovação dos planos da SP Prevcom, em 21 de janeiro de 2013, e que estão vinculados exclusivamente ao regime próprio de Previdência Social. Eles se aposentam com o salário integral ou com a média da remuneração paga pela SP Prev, o órgão gestor do regime próprio. No entanto, aqueles que ingressaram no serviço público após a entrada em operação dos planos de Previdência Complementar e a adesão do órgão à SP Prevcom poderão contar com duas fontes de remuneração ao se aposentar. Receberão os benefícios pagos pela SP Prev até o limite máximo estipulado pelo INSS e poderão participar da SP Prevcom para garantir uma renda extra proveniente dos recursos acumulados. Existe ainda no quadro de pessoal do governo estadual uma parcela de funcionários que está sob o regime geral de Previdência Social. A adesão à SP Prevcom também é assegurada a esses servidores, independente da data em que entraram no serviço público. Como são feitas as contribuições e quais as vantagens de contribuir para a Previdência Complementar? As contribuições são opcionais e o servidor pode estipular o percentual com que deseja contribuir mensalmente. Há diversas vantagens. Como já dissemos, a Previdência Complementar é um ótimo investimento para quem quer garantir, ao se aposentar, renda que lhe permita manter ou até melhorar o padrão de vida que tinha no período ativo de trabalho. É preciso também dizer que o servidor que ganha acima do teto do INSS conta ainda com um aporte do Estado até o limite de 7,5% sobre a parcela do salário que ultrapassar o valor do teto. Essa contrapartida do Estado acelera a formação das reservas que serão fundamentais para garantir uma remuneração compatível com os planos futuros do servidor. Mesmo os funcionários públicos que recebem salários abaixo do teto podem se beneficiar muito ao aderir à Previdência Complementar e contar com uma renda extra ao se aposentar. Como os servidores podem se inscrever na Previdência Complementar? O processo é simples. Retire o formulário no seu órgão de recursos humanos ou acesse o site da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo e imprima você mesmo o formulário. Depois de preencher atentamente e assinar as duas vias entregue tudo ao RH. Se você quiser conhecer os detalhes ou obter outras informações acesse o site da SP PreviCom Lá você também poderá fazer uma simulação para ter uma ideia de quanto vai ser a sua aposentadoria ao contribuir para a SP PreviCom e assim planejar o seu futuro. E por falar em futuro espero ter você novamente conectado em nosso próximo programa. Inscreva-se logo em nosso canal e se habilite para receber todas as nossas atualizações. Até mais!